Salve, salve galera Começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo vamos tentar Vamos tentar Desbloquear A segunda parte ali da fase 8 Esqueci o nome da fase Acho que é aqui Mas já já A gente vê o nome que eu esqueci É a primeira vez que estou fazendo isso Então se der errado Não me leve a mal Mas acho que não vai dar errado Beleza, agora a gente vem aqui Acho que aqui tem a segunda metade do Não precisa de 500 É a segunda hélice A gente vai conseguir aqui A primeira hélice estava aqui Tá, e pra ir lá no lugar que eu fui Era só passar a fase do desafio Daquele pedacinho de papel Do pergaminho Fica aqui em cima Não tá aqui Agora ele vai soprar ali E vai dar acesso a outra fase Finalmente Eu posso Soprar Aí ó Windy E vai dar acesso a outra vez E vai dar acesso a outra vez E vai dar acesso a outra vez E vai dar acesso a outra vez